A partir de agora, Luísa terá mais uma ferramenta na hora de elaborar as videoaulas para o curso de pedagogia. Isto porque ela participa da oficina de capacitação do uso de recursos audiovisuais promovido pelo núcleo de TV da assessoria de comunicação da UFMA. O que aproxima o aluno do professor e do conteúdo são justamente as atividades, esses recursos audiovisuais. Então, quanto mais recursos audiovisuais existirem, mais o aluno se aproxima tanto do processo de ensino-aprendizagem, do conteúdo em si, como também se aproxima do professor. É o feedback que ele tem, a impressão de que o professor está ali é justamente esses recursos audiovisuais. Nós estamos trabalhando hoje com a assessoria de comunicação, o qual está nos fornecendo um curso ligado à direção e planejamento de roteiro de videoaulas. Também tem o Labcom, o laboratório de comunicação, o departamento de comunicação, o professor Marcio Carneiro. E também tem, digamos assim, com as proreitorias de extensão, pesquisa e ensino. A experiência possibilita aos alunos conhecimentos técnicos da linguagem audiovisual, recursos de apresentação em frente à câmera, cenário e edição. A ideia de trazer nós, profissionais, os estagiários profissionais do núcleo de TV da ASCOM, é para mostrar esses elementos, identificar esses elementos com os técnicos e saber apropriá-los neste ambiente, nessa plataforma multimidiática, das videoaulas do sistema AVA, aqui do Núcleo de Educação de Estância. As aulas gratuitas foram oferecidas no final de março para um grupo de 10 professores e alunos do NEAD. Os próximos módulos serão disponibilizados ainda no primeiro semestre deste ano. Legenda Adriana Zanotto